Por meio dos versos, Marcos expressa a força dos povos da Amazônia. Estudante de Serviço Social da Universidade Federal do Pará, ele trouxe para a Unicamp sua história e sua cultura para construir com os estudantes daqui o conhecimento compartilhado. Ao longo do CAPA, a gente fez uma coisa que eu acho válida, que foi o conhecimento horizontal. A universidade transforma a nossa vida, assim como a universidade transformada pelas nossas vidas. Marcos é um dos estudantes da Federal do Pará que vieram para a Unicamp por meio do CAPA, Programa Cultura e Artes Povos da Amazônia. Ele participou de um projeto do Instituto de Geossciências sobre Construção Coletiva da Ciência. Durante o encerramento, os estudantes puderam trocar ideias e experiências e se aproximar da poesia, das artes, da culinária e da música paraense. A interculturalidade foi transversal a todo o processo. Então foi um processo altamente participativo em que nós, Unicamp, estávamos muito abertos a receber essas informações, a estar aprendendo também com esses alunos. E eu acredito que é da diversidade do encontro de saberes em que a gente avança e produz ciência e tecnologia de melhor qualidade. Assim como a iniciativa da professora Leda, outros quatro projetos e cinco oficinas foram desenvolvidos. A iniciativa inédita trouxe bons resultados. Realizado pela primeira vez, o Programa Cultura e Artes Povos da Amazônia, promoveu o intercâmbio cultural entre alunos da Universidade Federal do Pará e a comunidade aqui da Unicamp. Os 20 alunos que concluem o programa hoje levam para casa mais conhecimento e o desejo de fortalecer as artes e a ciência. O formato foi inspirado no programa Ciência e Arte nas Férias, já tradicional na Unicamp. Graças a um convênio com a UFPA e o Banco Santander, foi possível reduzir as distâncias que separam regiões diferentes e aproximar cultura e ciência. O convênio está firmado por três anos, então nos próximos dois anos certamente terão novas edições. E a gente espera talvez ampliar para que nossos alunos possam visitar a Amazônia. O projeto tem essa visão de fortalecer as ações de inclusão que já vêm sendo desenvolvidas nos últimos quatro anos fortemente dentro da Universidade Federal do Pará. Então lá nós temos uma política inclusiva de etnias, de gênero, de raça, de povos, que realmente constitui a nossa Amazônia. Para os estudantes, os certificados representam muito mais do que a conclusão do programa. Eles significam mais um passo dado na busca pela mudança na vida de suas comunidades. É o caso de Zamara, aluna ribeirinha da cidade de Cametá. Para ela, estar na universidade é uma conquista. O povo da Amazônia é um povo que, como qualquer outro povo, tem uma marca de luta. Eu sou a primeira da família a conseguir passar no vestibular e cursar uma universidade. Então já é uma conquista muito grande. E aí Obrigado.